Janis Joplin veio ao Brasil em 1970 para curtir o nosso famoso carnaval. Porém, este não era o único objetivo da cantora. Joplin planejava fazer um show no Rio de Janeiro. A apresentação foi barrada pelos militares, tendo em vista que estávamos em plena época de ditadura. Sendo assim, sobrou para a artista apenas os bares e boatos da cidade carioca. Foi em uma dessas ocasiões que Alcione encontrou Janis. A Marrom estava passeando com o Serguei quando avistaram a artista estrangeira dando uma canja. O fato aconteceu na altura da Galeria Lasca, o mais famoso reduto gay do Rio de Janeiro na época. Serguei ficou entusiasmado ao avistar a cantora e apresentou Alcione a Janis Joplin. Os três caminharam até o porão 73, um bar onde Alcione e Serguei costumavam se apresentar. Lá, Janis deu mais um de seus pequenos shows. Em entrevista à BBC, Alcione recordou que achou o som da musicista estadunidense estranho, mas que a galera gostou. Na WePlay, você assiste ao show Boleros, da Alcione. Acesse weplaymusic.tv.br e experimente por 7 dias grátis. O mar e se desmancha na areia.